Se você está procurando um sobrado de rua, confortável, moderno, para receber a sua família e os seus amigos, eu quero te apresentar esse incrível sobrado aqui em Itaquera. Se inscreva no canal. Se gostou, quer mais informações sem compromisso, clica aí no link que eu vou mandar tudinho com exclusividade para você. Um grande abraço!